Música 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 Talvez o mundo em que vivemos seja barulhento demais São tantas distrações que até esquecemos que o melhor lugar pra se ouvir a voz de Deus é no silêncio Música Como é incrível não consigo explicar como você consegue no meio do silêncio ao meu coração falar eu não preciso de palavras nem de grandes demonstrações apenas apenas o teu olhar eu consigo ouvir que você me ama e quando estamos a sós minha cabeça no teu peito faz silenciar todos os medos dentro de mim é é no silêncio que o teu coração fala ao meu acalma acalma tempestade do meu interior Minha alma agitada que quer sempre a tensão e as ondas retúrbidas que vem como um turbilhão na quebra na quebra das ondas encontram os cheiros do meu coração na arrebentação querem me assustar no silêncio no silêncio venha comigo falar no silêncio venha me amar é do silêncio que eu posso declarar acalma tempestade no meu interior minha alma agitada que quer sempre a tensão e as ondas de dúvidas que vem como um turbilhão na quebra das ondas encontram os rochedos do meu coração na arrebentação querem me assustar no silêncio venha comigo falar no silêncio venha me amar é do silêncio que eu posso declarar que o meu coração é teu e pra sempre vou te amar o 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